Boa tarde, espectadores da 19.pt. Hoje estamos com o Tiago Lila e João Caçador, AKA, os Fado Bicha. Muito obrigado por aceitarem a nossa entrevista, muito obrigado. E queria fazer aqui só umas perguntinhas. Em primeiro lugar, como é que a canção, a vossa canção, Povo Pequenino, pode ser relevante à comunidade LGBT? É uma colocação interessante, porque quando nós recebemos o convite do Festival da Canção, havia algumas canções que nós poderíamos selecionar para levar ao festival. Nós estamos agora a terminar a gravação do nosso álbum, que vai ser o nosso primeiro álbum, o primeiro LP. Ah, parabéns! Assim já não cai. E pronto, o álbum vai ter várias músicas originais, então havia várias das quais poderíamos selecionar. E nós achamos que esta era a mais relevante, pensando na plataforma nacional, de âmbito nacional, que é o Festival da Canção, e pensando em nós nessa plataforma, no fundo, quisemos responder para selecionar a canção, pusemos-nos a questão, o que é que nós queremos dizer, o que é que nós queremos levar lá, que mensagem é que nós queremos levar a esta plataforma, a qual é a primeira vez que acedemos. E achamos que o povo pequenino, apesar de não ser, não sendo uma canção explicitamente ou especificamente sobre direitos LGBTI, ou sobre a nossa comunidade em particular, é uma canção que faz uma espécie de chamamento, ou uma espécie de interpelação à sociedade portuguesa no seu todo, sobre questões que já podemos falar um bocadinho melhor a seguir. E então achámos que seria mais relevante para levar ali, longe nós de saber, por exemplo, que, porque isto já foi no ano passado, longe de sabermos que iríamos ter eleições em breve, e que possivelmente um partido neofascista iria correr o risco de ser a terceira força política. O que está relacionado com a música e está relacionado com o momento em que eu escrevi a letra, então, infelizmente, ainda ganha mais atualidade sociopolítica. E achámos que, então, respondendo à tua pergunta, não é, talvez possa dizer que não é assim tão especificamente dirigido à comunidade LGBTI, mas acho que ainda assim é importante e eu acho que é relevante uma banda como a nossa, de duas bichas, e que tem um trabalho político visível e claro, da forma como nos apresentamos e do nosso discurso público, apresentar esta interpelação também com alguma provocação à sociedade portuguesa. Enquanto, achas que o povo portuguesa vai se identificar na letra da canção? Eu acho que algumas pessoas já se têm identificado, pelo menos pelos comentários que temos vindo a ler, as reações até têm sido mais unanimemente positivas do que eu estava à espera, acho que isso possivelmente poderá mudar num futuro próximo, quando as músicas começarem a ter mais exposição pública, nomeadamente no próprio festival, mas há muitas pessoas que escrevem coisas engraçadas até tipo que nós conseguimos resumir Portugal em três minutos, ou tirar uma fotografia de Portugal numa música, eu acho que isso deve a vários elementos da letra, não só aos conceitos que estão por detrás daquela poesia, todas as letras de canções são poesia, não só aos conceitos que estão por detrás, mas também a elementos específicos da letra, sei lá, as palavras tabuada, caldeirada, outras palavras que aparecem ao longo da canção, que eu sinto que talvez as pessoas possam, não seja muito comum virem numa música, e não também numa música num festival da canção, e portanto as pessoas possam identificar-se com isso, associada à própria musicalidade da canção, que tem muitos elementos, e o João também pode falar um bocadinho melhor sobre isso, de música de intervenção e de folclore, música folclórica portuguesa. Sim, sim, porque a letra tem uma divisão clara, de um passado, de um povo pequenino, que é enquanto pequenino, enquanto passado, que é a primeira parte, e depois uma segunda parte mais, com uma perspectiva mais reflexiva sobre aquilo que se está a contar, não é? E já é um papel mais questionador. O papel de quê? Questionador, daquilo que está a ser dito. E a música acompanha, foi a nossa intenção que acompanhasse a primeira parte, a nível harmónico, muito mais rico e complexo, muito mais sofisticado, diria, com muita harmonia, e na segunda parte uma coisa super básica, de dois acordos, tem um bocadinho mais, mas a base é o malhão, com dois acordos, e que vai buscar essas origens do Minho e do Vira, que nós quiséssemos também que tivesse essa particularidade, porque nos leva lá para o povo pequenino, e para essa ideia de nação. E depois lançar o desafio, há bocadinho, quando a Lila estava a falar da importância da música na comunidade LGBT, eu acho que nós, enquanto duas bichas, enquanto projeto Fado de Bichas, está presente numa plataforma nacional, é também um convite a todas as pessoas de irem ouvir a música queer que está a ser feita em Portugal. Que não é só sobre, porque o queer não é só ser só sobre a comunidade LGBT, é claro, mas sobre esta ideia de questionar, de ter um papel ativo, de reflexão coletiva, sobre as coisas, sobre o nosso passado colonial, isso também é ser queer. Não dá para ficar fechado na caixinha LGBT, e não... Então a música tenta chegar um bocadinho, mais do que coisas concretas, é uma ideia de reflexão contínua sobre a liberdade, e o que é que isso significa num todo, liberdade social, liberdade sexual, liberdade individual, pronto, e é um bocadinho sobre isso. E no vosso visual, no visual em palco, que elemento queer é que vão trazer, ou que já pensaram em talvez trazer, esta vez para o palco do Festival da Canção? Bem, não sei se já alguma vez nos viste ao vivo. Não dá como enganar. Não dá como enganar. Nós não podemos entrar em muitos detalhes sobre a nossa atuação, sobre o staging, mas podemos dizer que tentámos... Porque o formato de televisão é muito diferente do show ao vivo, não é? Sim. E aquilo que nós preparámos inicialmente, ou como pensámos a performance, depois quando falámos com a RTP, e temos esta comunicação contínua, e eles têm uma equipa incrível mesmo, no apoio que dão, percebemos que muitas das coisas que trazíamos, na verdade, segundo a opinião deles, não resultariam assim tão bem em televisão, e então percebemos que, ok, nós temos esta experiência toda de palco, e é aquilo ao qual nos podemos reportar, e é o que estamos a trazer. Mas há coisas que temos de pensar de outra forma, ou detalhes e elementos que temos de pensar de outra forma, porque vai ser em televisão. Apesar disso, tentámos construir uma ideia que fosse muito fiel àquilo que nós somos em palco, e à prática, e à estética, e à ética também, que temos vindo a desenvolver ao longo do projeto. Por isso, acho que quem nos vir, e já nos conhece, e já nos tiver visto, vai-nos completamente reconhecer na televisão, e, ao mesmo tempo, quem não nos conhecer, nem nunca nos tiver visto, vai não só ter um cheirinho do que isso pode ser, mas vai também ver um espetáculo que eu acho que vai ser impactante a nível visual e conceptual também, porque vai ter elementos que reportam à própria ideia da canção, que são elementos visuais que reportam à própria ideia da canção. E como é que a vossa atuação vai ser diferente de todas as outras no Festival da Canção 2022? A gente não sabe, mas não vê as outras. É isso, é isso. É uma pergunta difícil, não é? Mesmo esta ideia da recepção das pessoas, qual é a recepção que podem ter, nós já estamos tão empurrilhados, quando fizemos a música, nesse processo, e aí tínhamos uma ideia tão diferente do que as pessoas iriam, da forma como as pessoas iam ler a música, que fica difícil deste lá tentar acertar o que é que vai acontecer do lado de lá. Às vezes é completamente o oposto do que pensávamos. Mas em relação às outras bandas, não sei, as músicas este ano são muito diferentes, e eu sinto que é um festival muito rico este ano, desde a Pongo, a Amaro, a Blachi, ao FF, a Áurea, músicas em inglês, em português, misturadas. Acho que há muita diversidade, e mais do que pensarmos o que é que vai ser diferente, estamos muito excitadas para ver as outras músicas, e para ver o power como muitas músicas se vão pôr no palco do festival da canção. E também há músicas políticas, acho que é a primeira da Pongo e do Tristani. É super impactante, pelo menos para mim foi a ideia de ver, no mesmo palco, que também já disseram isso da nossa, mas onde vai ver, onde já ouve o Conquistador e a letra do Conquistador, ver a Pongo a falar sobre o que é que é ser uma pessoa negra e essa ideia, no mesmo palco, é super, é bom estar em 2022 e ver isso a acontecer, ver essa transformação a acontecer. Portanto, é bom também sentirmos que não estamos sozinhas neste movimento político, também há outras músicas e há outras pessoas a fazer coisas incríveis. Para nós também era importante, e nós decidimos, enquanto estávamos a pensar no que queríamos levar, até nós já tínhamos concorrido outro ano com uma submissão espontânea, que não tinha sido selecionada. E nós decidimos que não queríamos levar uma música triste, nem uma balada, porque, sei lá, acho que era mais giro, sentimos que era mais giro para nós levar uma música mais animada ao Festival da Canção, e há sempre muitas músicas mais tristes, que eu adoro, mas nós queríamos levar uma mais animada. E acho que conseguimos fazer isso, acho que a nossa música, e já várias pessoas também escreveram isso, mas eu próprio sinto isso, que conjuga essa tal provocação e interpelação que eu estava a falar, com elementos musicais que nos transportam, pelo menos a mim transportam, a minha família não é do norte, é do centro do Ribatejo, mas ainda assim transportam para uma ideia de festa tradicional, eminentemente portuguesa, assim, relacionada ao folclore, e de alguma forma há uma ideia de ancestralidade, a mim reportam-me uma ideia de ancestralidade. E conceptualmente também, ou seja, liricamente, também me reportam a uma ideia de ancestralidade, particularmente, por exemplo, porque a primeira parte da música, que é só com uma batida seca, a letra faz uma série de referências a memórias, particularmente do meu pai, mas de outras pessoas da minha aldeia, da aldeia da minha família, memórias da infância do meu pai, ou seja, memórias do tempo da ditadura, assim, de maneira muito geral. E eu acho que muitas pessoas se relacionam também com essa ideia de ancestralidade, e mesmo antes da música sair, nós vamos mostrando algumas pessoas amigas, e havia várias pessoas que se reportavam de maneiras diferentes, por exemplo, o primeiro verso é Era o povo pequenino, pés descalços na geada. Sim. E eu achava, e isso reporta-me uma coisa muito específica que o meu pai me contou, mas eu achava que era uma coisa, talvez uma, que só eu iria fazer essa ligação, e mostrei uma pessoa amiga, e essa pessoa amiga disse, ah, tipo, isto faz-me lembrar uma história que a minha mãe me contou, que ela é de Bragança, de uma aldeia do distrito de Bragança, esta pessoa, e então a certa altura havia uma pessoa doente na aldeia, não havia médico, então houve uma pessoa, mas já há muitas décadas, uma pessoa, um rapaz mais novo dessa aldeia, que foi a outra aldeia chamar o médico, mas não tinha sapatos, e estava tudo cheio de neve, e então foi descalço pela neve, e essa pessoa, a nossa amiga, disse, ah, este verso, quando a minha mãe ouvir, vai fazer-me lembrar dessa história. E foi curioso isso, porque eu pensei, uma coisa que eu achava que era uma referência minha muito específica, de uma memória particular do meu pai, afinal, outra pessoa também se liga a ela, sabes? E essa ancestralidade, ou essa sensação de ancestralidade, era uma coisa que nós buscávamos, porque achámos que fazia sentido para esta música, tanto liricamente como musicalmente, e acho que, eu acho, né, tenho essa expectativa e essa esperança, que visualmente vá resultar, que essa junção vá ser interessante para as pessoas, porque nós também, obviamente, não vamos para lá de trás minhoto, minhoto, até porque seria quase a preparação cultural, porque não somos minhotas, mas, não, mas, para além disso, não vamos para lá de trás minhoto, portanto, vamos com a nossa estética, com a forma como nos gostamos de vestir em palco, então, isso tudo misturado, acho que é uma, acho que é uma junção que eu considero original, e que eu acho que vai ser interessante de ver, pelo menos para algumas pessoas. João, tens alguma coisa a acrescentar? Não, foi, a Lila é muito... Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, e desejo toda a sorte no Festival da Canção. Obrigado. Obrigado pelo convite. Beijinhos.